Estamos de volta e agora a gente está de volta aqui na Copa do Programa da Comunidade. A gente está aqui para falar de Sazon, a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Sazon tem uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Olha aqui, olha. Cada flop desse aqui, ó, contém 12 sachês. E com cada um desses sachês aqui, você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, nada de ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos, como um top final. E neste mês de março, Sazon vai premiar você com um ar-condicionado 7000 BTUs. Basta você continuar enviando sua foto criativa, preparando um prato bem gostoso com Sazon para o WhatsApp 99481-1419. E você ainda concorre ao sorteio de um kit Sazon toda semana. Esses aqui que eu estou mostrando para você, olha. E no fim do mês, você pode ser o ganhador de um ar-condicionado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Walter, é com você. É isso aí, Márcia Lesmar. Muito obrigado. Está a bola voltando aqui comigo. Agora são 11 horas e 39 minutos aqui na capital do Amazonas. E você que está acompanhando o programa da comunidade, o Agora aqui pelo SBT, TV em Tempo. Olha, pessoal, você pode também entrar em contato. Você pode mandar a sua sugestão para a gente ir fazendo o nosso programa ficar cada vez melhor através do nosso WhatsApp. O WhatsApp está sendo uma ferramenta fantástica. Essa plataforma que está ajudando cada vez mais, não só as denúncias, mas também coisas light, como aniversariante do dia, né? Foto da criançada, da mamãe arrumando o filhão que vai para a escola agora à tarde. Tudo isso faz parte do nosso programa que está aí com esse cenário totalmente renovado. Tudo novo aqui. O cheirinho de novo. E você aí de casa pode participar com a gente. O telefone, o número do WhatsApp está aí. Vem cá, Márcia. Vem cá, junto comigo aqui. Deixa comigo. Agora foi interessante que você falou do WhatsApp, viu, Valter? Porque eu quero falar com você que está aí do outro lado, que agora todos os dias a gente também vai ter aquele... O prêmio é agora. O prêmio é da hora. O prêmio é nesse momento. É uma coisa assim, viu? O que vai acontecer? Você vai mandar uma foto para o WhatsApp. Olha só. Você vai mandar uma foto para o WhatsApp dizendo que quer participar. Manda uma mensagem dizendo que quer participar. A gente vai pegar o seu telefone que você mandou lá para o WhatsApp e vai ligar para você. Tem que atender como, diretor? Tem que atender dizendo o quê, diretor? A gente vai lançar. Então, olha só. Todas as vezes a gente vai ter um patrocinador do dia e vai dizer o nome desse patrocinador. A gente vai já dizer para você que é para não antecipar a ansiedade de você que está aí do outro lado da casa. Então, a gente vai ter hoje um patrocinador com prêmio. Então, quando a gente ligar para você, o Ivan vai conectar o telefone aqui no estúdio. Eu vou dizer alô. Quando eu disser alô, você do outro lado diz o nome do patrocinador para poder ganhar o prêmio. Só ganha o prêmio quem disser o nome do patrocinador. Ok? Estamos combinados. Você que está aí do outro lado. Então, você manda a mensagem pelo WhatsApp. 991-53-7959. E, claro, os nossos telefones no horário do programa também estão aqui conectados esperando pela sua ligação. 3307-39-51 e 3307-39-52. Eu estou querendo ver o WhatsApp, Walter. Vamos ver. Vamos ver juntos aí, então. Vamos ver o WhatsApp. Rapaz, o Hildo está trabalhando direitinho, viu? Cadê o Hildo? Está afinado, está afinado, né? O Hildo está trabalhando direitinho. Olha aqui o nosso WhatsApp. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. E olha, o pessoal está batendo foto até com o Agora. Olha só que show de bola. Intervalo do programa. Participando. Você que está aí do outro lado. Olha aí, Walter. E estou lembrando que quem comprar o jornal agora vai concorrer aos prêmios também, né? Semanas premiadas. Muito bem lembrado, Walter. Hoje também tem sorteio de semanas premiadas. Você que comprou agora também está concorrendo aos semanas premiadas, viu? O que mais tem aí para a gente? Muita gente mandando mensagem. O que está dizendo ali, Walter? Manda um beijo para minha filha Fernanda e para o meu sobrinho Gabriel. Gabriel. Com Y. Gabriel. Com Y. É Gabriel. Mas botou Y. E botou falando Gabriel. Um beijo pertinho para o Gabriel. Grande abraço. Não se esqueçam que vocês precisam colocar também o bairro. Coloquem o bairro. Olha isso. Na hora do almoço. Olha só. Isso é uma marmita, é? Não. É aquele prato. É o prato do filho que ela pegou e está aí, olha, fazendo aí uma selfie com a gente lá no fundo. Olha aí, Walter. Eu já estou aí na foto. Olha o nome da pessoa. Olha a outra aí, ó. Está vendo? Você que está aí almoçando, comendo, quer que eu vá aí para a sua casa comer a sua comida toda. É só você. Pois é. É participar do nosso quadro, olha quem veio para o almoço, né? Exatamente, Walter. Como é que é o quadro, Walter? Olha quem veio para o almoço. Pode ser eu que posso estar aí na sua casa, pode ser a Márcia também que vai estar de repente chegar de surpresa na sua casa, mostrar, fazer aquela bagunça, contar um pouco da sua história, saber o porquê que você prepara esse prato tão especial nesse horário. Esse é a história, é a dinâmica do nosso quadro. Olha quem veio para o almoço. Agora não fala a palavra bagunça não, porque daí eu descontrolo. Muita gente mandando mensagem, muita gente aqui, olha, estava chovendo ali, o pessoal está com frio ali, não está mandando o bairro. Vocês precisam mandar o bairro, olha ali, vocês precisam mandar o bairro e precisam mandar o nome das pessoas para a gente poder mandar beijo. Gente, são mais de 1.500 mensagens todos os dias. Está dizendo ali, Ivan, quero participar, olha, está mandando mensagem ali e ele quer participar. Bairro São José, olha aí você que está prestando atenção aí, esse é o programa da comunidade, trazendo muita notícia, muita informação e participação para você que está aí do outro lado. Agora a gente muda de assunto, são 11 horas e 42 minutinhos, é? 41 minutinhos, você, 43 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Valter, a gente vai mudar de assunto agora e vai falar sobre o nosso sistema prisional, né? A gente vai trazer uma matéria para o pessoal de casa agora. A gente muda de assunto justamente para falar sobre isso. A cadeia do desembargador Raimundo Vidal Pessoa deve ser desativada em junho. A antiga casa de detenção, que tem mais de 100 anos, já teve muitas rebeliões e uma nova cadeia deve ser entregue, mas já deve ser inaugurada super lotado. E é o que a gente vai ver agora na tela. Coloca aqui para mim. Retratos de um passado centenário. Marcas da violência e super lotação. A casa de detenção Raimundo Vidal Pessoa foi construída em 1906 e inaugurada um ano depois, na gestão do governador Constantino Nery. Desde então, as memórias se alojam entre as estruturas de concreto e as grades de ferro. Seu Manoel trabalha há 46 anos aqui. Em 1999 foi... pegou fogo. O agente se refere a uma época conturbada na segurança aqui no Estado. Ao todo, 740 detentos se revoltaram. Alguns deles cortaram as orelhas de suspeitos presos por estupro e exigiam melhores condições nas celas e a saída do então diretor da cadeia. E não foi só esse episódio de terror. Um princípio de tumulto se formou entre os familiares dos presos. Nos últimos anos, outras revoltas também marcaram a história. Uma delas em 2010, quando pelo menos dois detentos foram mortos. Em 2013, foi necessária a presença de policiais do Batalhão Especial para conter os internos. O desespero tomou conta das famílias. As detentas do setor feminino também já se rebelaram. Em 2014, algumas presas exigiram melhorias no sistema penitenciário. Mas já foram pegas postando fotos em redes sociais dentro da prisão. Aliás, várias apreensões de celulares e drogas já aconteceram na Vidal. Muitos acusam os agentes carcerários de facilitarem a entrada desses materiais. Além disso, as fugas também fizeram parte da história. Foi aqui também que as facções criminosas começaram a instaurar o pânico na capital. Desde a formação das galeras dos anos 80, passando pelo primeiro comando da capital, o PCC, até chegar à Família do Norte, a FDN. Fatos tristes que são contados por quem viveu tudo isso. O subsecretário de administração penitenciária, o major Klinger Paiva, era comandante do policiamento especial há alguns anos. E entrou várias vezes na Vidal para resolver situações de risco. Ele anda pelos corredores do que já foi a ala feminina, desativada no passado. E conta as experiências da situação que as prisioneiras passavam. A gente vinha por um motivo de ajustar ali condutas, de fazer valer as leis, porque de alguma forma estavam saindo ali do controle. A gente viaja geralmente por essa parte da polícia, mas a gente procurava ver também, sempre a gente comentava, são muitas detentas em um lugar que a gente não tem ali um pouco de estrutura, de limpeza, às vezes isso é complicado. Só no início deste ano, cerca de 195 transferências já foram realizadas aqui da unidade prisional. Hoje, a capacidade carcerária é de 104 detentos. Mas por aqui ainda vivem cerca de 329 homens. Esta foi a ala feminina onde vivia cerca de 300 mulheres. Aqui já foi desativado em outubro. Nesta cela, viviam cerca de 8 a 10 mulheres. Desde 2013, o governo começou o processo de desativação do presídio, que já chegou a ficar com mais de mil detentos, enquanto a capacidade é de apenas 250. Da muralha, dá para ver que a construção ficou deteriorada com o tempo. Por aqui, não há mais condições de receber ninguém. Outra preocupação da secretaria é a questão de que a cadeia é muito próxima das ruas do centro de Manaus. Isso significa que algumas pessoas que passam por aqui, às vezes jogam esse tipo de material, que pode conter entorpecentes ou algum outro material que pode favorecer o detento. Se dentro do presídio já é perigoso, imagine a situação de seu Jorge. Ele vive desde criança em frente à prisão. Só o barulho das próprias sirenes da polícia, né? Quando elas saem, vão fazer transferência de presos, ou vão trazendo presos da delegacia para cá, já é um medo que a gente sente morar próximo à cadeia pública. Então, eu acho que essa cadeia já deveria ter saído daqui a muito tempo. E afinal, qual será o futuro da Vidal Pessoa? Existem dois projetos que são avaliados pelo governo. Ela pode virar um museu com a história do presídio, mas para este historiador, a segunda alternativa proposta é a melhor, um centro de artesanato. Uma vez que a gente está localizado nos limites do centro histórico, né? E o artesanato tem um apelo grande para o turismo, então, e a estrutura dele é muito ampla, ele poderia muito bem ser adaptado para essa função. A cadeia deve encerrar as atividades em junho. Só depende da entrega do novo centro de detenção provisória. Essa situação vai permanecer. A grande diferença é que a gente vai fechar e encerrar as atividades de um presídio secular que não tem a menor condição de abrigar seres humanos. Esse é o grande ganho. Pois é, mesmo assim, o problema de superlotação enfrentado hoje pelo sistema deve se repetir no CDP2. Com capacidade para cerca de 800 detentos, ele já vai ser inaugurado superlotado. E a gente está recebendo hoje aqui em nossos estúdios o secretário de administração penitenciária, o doutor Pedro Florencio, que vai conversar conosco justamente sobre essas dificuldades que a nossa, o nosso sistema prisional, vem enfrentando. Vai fazer um balanço de como é que está aí esse tempo de gestão dele. São seis meses, né, secretário? Foi o outubro que o senhor assumiu. São seis meses e ele vai tratar conosco justamente sobre isso. Como é que vai ser esse balanço, quais são os seus planos, qual a programação da Secretaria de Administração Penitenciária para tentar contornar. Eu começo essa conversa com o senhor falando justamente sobre essa última informação que o Danilo Alves, nosso repórter que fez a matéria, trouxe para a gente. Vai ser inaugurada uma nova cadeia, uma nova deteção, né, já superlotada. Como é que a Secretaria de Administração Penitenciária lida com essa situação? Bom dia, Márcia. Bom dia, Walter. Tinha mais nada um prazer estar novamente aqui com vocês nessa nova fase do programa. Esse dia é tão especial para a gente. É um dia especial, claro. E dizer que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária tem, claro, uma grande preocupação. Nós, não, o governo do Estado, o professor Zamelo, no esforço grande, está conseguindo liberar verbas para terminar o presídio CDP2, que a gente vai fazer essa transferência, é claro, da Vidal Pessoa. A Vidal Pessoa já cumpriu o seu papel na história do sistema penitenciário, né. Que, como foi dito na reportagem, é uma unidade que está dentro da cidade. Ela vai ser transformada, provavelmente, num museu ou numa casa de artesanato. Mas, acima de tudo, nós precisamos trazer, resgatar a dignidade, cidadania, homem encarcerado. E um presídio novo, ele traz essa peculiaridade, essa capacidade, né. A gente estava aqui conversando, na hora que a gente estava colocando a matéria no ar, né, Walter, sobre essa dificuldade que o senhor enfrenta em contornar a situação. O senhor trouxe para a gente uma frase agora, que o senhor disse assim, nós estamos nos reapropriando do controle, né, do sistema prisional. Como é que foi isso para o senhor? Tomar o controle de novo do sistema prisional, considerando que a gente sabe que dentro da cadeia tem o chefe, o xerife, tem o seu quê, tem isso, tem aquilo, e eles ali não respeitam as normas, não respeitam as leis. Como é que é para a Secretaria de Administração Penitenciária lidar com isso? Trazer para esses presos esse controle, ensiná-los a obedecer a lei, para ensiná-los que esse já é um passo da ressurcibilização. Bem, Márcia, tudo passa por resgatar dignidade, fazer o preso entender que ele está apenas encarcerado, e o Estado tem o dever de devolver à sociedade melhores condições do que ele entrou. Para isso nós fizemos, para retomar a autoridade do Estado sobre o sistema penitenciário, nós levamos atenção ao preso, ao homem encarcerado, atenção ao seu familiar nos dias de visita, dando condições mais dignas para as visitas, que não cometeram o crime e não têm que ser penalizados por ir visitar o seu parente que está preso. Nós levamos capacitação profissional, cursos profissionalizantes para dentro das unidades prisionais, levamos empresas, estamos hoje empregando mais, quase 200 presos que estão sendo capacitados para a fábrica de montagem de aparelhos de telefone e de confecção de embalagem. Nós estamos levando também tratamento humanitário, tratamento médico, profissional e jurídico. Fizemos mutirões carcerários para buscar alternativas de tirar das unidades prisionais o homem que não tem que estar preso, que já cumpriu a pena, quem já precisa estar apto para progredir de regime. Então, são muitas ações que nós estamos tratando e dando ênfase para que a gente possa, ao mesmo tempo, retomar o controle do sistema carcerário. O Estado é quem tem o mando, é quem domina, quem organiza o sistema penitenciário. Não é A ou B representante ou xerife, como a sociedade costuma qualificar. Quem manda nas unidades prisionais é o Estado. Eu sou o gestor do sistema prisional, então, através de mim, que vem a política de controle. O homem carcerado precisa entender que ele tem normas, tem regulamento, tem leis que têm que ser cumpridas. Se ele não aprendeu isso fora, vai ter que aprender dentro das unidades prisionais. Secretário, isso é bem interessante comentar mesmo, porque muitas vezes as informações chegam até a população, a maioria da população, que entende que é necessário apenas que leve o preso para dentro da cadeia, e isso para resolvido. É como assim, se tirou um gerente, como a Márcia falou, um gerente, ou não sei o que é, um xerife que eles falam, de circulação, sem dúvida, um outro vai assumir essa função. Esse trabalho, esse projeto de resocializar esses presos, é importantíssimo, e é por isso que a gente deve falar, esclarecer mesmo para a população que exatamente, como funciona isso, e que apenas prender não é a solução. Não precisa de um Brasil que é um sistema penitenciário, um sistema carcerário muito antiquado, antigo, como se fala, né? Walter, você tem toda a razão. A sociedade tem que entender que não basta apenas privar, tirar o delinquente, o criminoso das ruas. Nós temos que ter condições humanas e dignas de resocializá-lo, porque ele vai retornar novamente para a sociedade. Esse homem carcerado, um dia vai cumprir a sua pena. Se ele é provisório, ele pode sair de alvará. Então, nós temos que dar, no tempo que ele estiver sob a tutela do Estado, temos que levar condições humanas, dignas, para que ele possa ser tratado e fazer ele entender, se contextualizar enquanto encarcerado, que ele não está privado da liberdade, porque o Estado é inimigo dele. Muito pelo contrário, ele está privado da liberdade porque ele cometeu um crime e a lei diz que ele tem que ser privado da liberdade. Mas nós temos obrigação, estamos fazendo isso, Walter. Nós estamos levando atenção médica para eles, nós estamos levando atenção emocional, psicológica, atenção espiritual, que é muito importante para o preso. Nós estamos em uma estratégia de diálogo com a massa carcerária. Eu, propriamente, entro nas unidades prisionais, converso com os presos, dialogando. A gente entra com a polícia de choque só nas situações extremas, para que o preso possa entender que o Estado não é inimigo dele. Então, eles vivem como unidade, em um presídio que tem 1.200 presos. Tem que ter uma norma, tem que ter regulamento, tem que ter controle. O preso não pode circular livremente, ele não pode receber visita a hora que quer, não pode entrar a determinados objetos que são proibidos por lei. Ele tem que ter horários, ele tem que ter normas, ele tem que saber que ele tem que estudar se ele quiser estudar, ele tem que aprender uma profissão se ele quiser. Nós estamos dando essa oportunidade para eles. Eu acho interessante o senhor falar agora sobre essa questão das normas. A sociedade, lá na época das cavernas, que era uma sociedade que todo mundo conhecia como sociedade extremamente liberal, ela vivia um momento em que todo mundo fazia o que queria e se vivia um período de guerra. Foi a partir do estabelecimento de normas e leis que a sociedade passou a ter controle e passou a ter paz. Se nós não impusermos limites nas nossas condutas e se o Estado não impuser limite nas nossas ações, nós vamos viver eternamente um estado de guerra e um estado de briga. Então, quando o secretário Pedro Florencio fala aqui, menciona aqui justamente essa situação de que é preciso ter normas e é preciso ter leis, ele está se referindo a isso, a ensinar a esses presos, e eu sempre converso com você que está aí do outro lado aqui no programa da comunidade, que os presos de hoje não nasceram bandidos, eles não nasceram criminosos. Eu não gosto dessa palavra bandido, que é o que a gente todo mundo diz, mas eles não nasceram infratores, eles foram crianças, crianças que não tiveram pais presentes, crianças que não deram, que não receberam educação e infelizmente tornaram-se adultos que também não respeitam as leis, não respeitam as normas. Eu fiz esse adendo para entrar num outro assunto, justamente sobre essa questão de não respeitar a lei, não respeitar a norma, e isso entra na questão do cumprimento da pena. Aquele preso que foi condenado e tem que cumprir determinada pena, ele acaba se revoltando com aquilo, achando que o Estado está errado. E aí a gente entra numa discussão, que eu não sei se o senhor se recorda, em dezembro do ano passado, eu estive lá na Secretaria de Administração Penitenciária, nós conversamos sobre aquela situação lá do áudio que havia falhar, que havia sido divulgado, sobre a possível realização de um túnel, estava sendo feito um túnel. Naquele momento, a Secretaria de Administração Penitenciária começou a fazer ali uma batida, começou a verificar dentro do sistema prisional para ver se tinha algum túnel sendo construído, naquele momento não foi encontrado, duas semanas depois, acharam o primeiro túnel. E até agora já foram cinco túneis. Como é que a Secretaria de Administração Penitenciária vê isso hoje? Na realidade, a gente tem a satisfação de podermos sermos proativos, impedir que através desses túneis haja uma fuga em massa. O que o crime organizado deseja é exatamente isso, é desestabilizar o sistema carceral, o sistema prisional, porque eles estão insatisfeitos com as mudanças que o Estado implementou. E aí querem, de qualquer forma, desestabilizar. Como se desestabiliza? Com rebeliões e fuga em massa. Então, esses túneis, túneis que são verdadeiras, obras de engenharia, têm essa finalidade, uma fuga em massa. E, graças a Deus, a gente tem podido, através do nosso departamento de inteligência e da coordenação penitenciária, identificar essas tentativas e impedi-las. Ok, secretário. Muito obrigada. A gente recebeu aqui nos nossos estúdios, Walter. Você que está aí do outro lado, ele está falando com a gente sobre essa situação do sistema prisional, como que está hoje a Secretaria de Administração Penitenciária. O doutor Pedro Florencio esteve hoje aqui nesse dia tão especial para a gente, na reinauguração aí, na reabertura, reestreia de um programa todo novo. A gente quer agradecer o senhor, né, por ter estado hoje aqui conosco, por ter vindo hoje fazer esse aparato, conversar com a gente aí sobre a Secretaria de Administração Penitenciária. da Secretaria de Administração Penitenciária. Agradeço muito a oportunidade, estarei sempre à disposição dos senhores. Muito obrigado e tenha um bom dia. Walter, quer fazer alguma pergunta para ele ainda? Agradecer, claro, é um desafio desde outubro que o senhor assume do ano passado, não é isso? São quantos meses? Seis meses. Seis meses, o desafio está apenas no início, a gente já vê o trabalho sendo desenvolvido, um ótimo trabalho acontecendo. e, claro, a população sempre necessita dessas informações e o programa agora é um canal aberto para o senhor e os demais secretários terem aqui como um canal de divulgação, de informação. Muito obrigado. Parabéns, secretário. E, mais uma vez, a gente diz aí que a gente, apesar de estar vindo a essa nova cadeia aí superlotada, a gente não tem que torcer para criar novas cadeias, a gente tem que torcer para diminuir o índice de criminalidade, não é, secretário? Verdade, Márcio. Ok, muito obrigado. Um bom dia. Agora, olha só, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, nossos telefones estão ligados com você, 3307-3951 e 3307-3952. Como eu falei no início do programa, você que está aí, a gente tem muita coisa boa aqui no programa, né, Volta? Muitas coisas boas, muitas novidades no programa. É o bacana, o legal de estar nesse início é pegar os quadros novos, quentíssimos, as ideias que estão se formando e esse grupo de profissionais que estão aí por trás das câmeras. Eu e a Márcio aqui, praticamente não somos nada. Como é que você fala? Como é que você fala? Que é uma ponta do anzol? A gente só é a ponta do anzol de um rolo dessa grossura que está todo mundo no meio desse rolo aí, fazendo com que o programa aconteça para você que está aí do outro lado. E uma das coisas novas que a gente está trazendo nessa reestreia do programa da comunidade é o Gustavo Libório. Não sei se você acompanha o Gustavo Libório, é o tal qual, né? É, tal qual. Ele é um dublador que eu adoro, ele pega cenas inusitadas e coloca uma dublagem super legal. Eu sempre compartilho os vídeos dele. E ele foi lá no Mutirão justamente para acompanhar e conviver ali com o pessoal, ver como é que o pessoal lida. E é daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí! Tchau!